Eu não me contento com a semifinal de Libertadores, nem com... Chegamos com um grande time, um grande time que foi envolvido pelo Inter no primeiro tempo, um time que está junto há dois anos, não está junto há dois anos, é mérito da direção do Fluminense, que contratou certo, montou um elenco durante um bom tempo, manteve um treinador, não deixou um treinador no banco de reservas após diversos fracassos, contratou jogadores no início de cada temporada, que é o correto, não em agosto. Mas... O Inter paga pelos seus erros, o Inter paga pelos seus erros, mais uma eliminação. Não pode ter tanta eliminação dentro de casa. O Beira-Rio virou o quê? Não temos mais a identidade do Beira-Rio? O Presidente dizia ontem que estamos no caminho certo. Qual o caminho certo? Esse? Mais um vexame em casa? O senhor é a nervalência? Explicente nas bolas que teve para matar o jogo. Por que o Eduardo Cudê não explicou? Por que o time baixou as linhas no segundo tempo, baixou demais e não conseguia sequer dominar a bola? Não conseguia trocar cinco, seis passos, só ligação direta. Novamente a zaga parou, para olhar o Fluminense, virar o jogo. Virar o jogo dentro do Beira-Rio, sem ninguém indignado. No final do jogo, todos os jogadores de Inter caíram no chão. O Inter foi muito mal nas semifinais. O Inter teve a oportunidade do Rio de Janeiro e lá estavam felizes com dois a dois. Jogando com um homem a mais. Ontem no Beira-Rio, mais um vexame em Colorado. E mais uma eliminação. Dito isso. A gente, que é torcedor, fica frustrado. Fizeram uma festa bacana. E a entrega em campo... O primeiro tempo foi boa. O primeiro tempo foi boa. Mas mesmo assim, achou um gol aos dez minutos e não procurou fazer o segundo gol para matar o jogo. O Inter foi passivo no jogo de ontem. Para não dizer patético. Porque qualquer time com apoio da torcida que tem, tentaria buscar o segundo gol. Tentaria abrir umas vantagens, sabendo que o Fluminense é um time perigoso. Porque teve todas as ações no primeiro tempo. O Fluminense. O seu treinador foi competente. O intervalo mudou o time. Teve coragem. Deixou um zagueiro só e o Inter não se aproveitou disso. O Enner Valencia errou dois ou três gols para o Inter que o alemão não erraria. Pipocou. Pipocou. Ou foi soberba dele? O que é? Mais uma vez estamos eliminados. Mais uma vez um time que não chega e se quer enfinal jogar o chão. E tem um Grenal domingo E faz como? Tudo isso a se pensar Eu tô pensando também se eu faço uma live hoje de noite Porque, sério, eu tô destruído O que a gente viu ontem no Beira Rio Acho que é o sentimento de vocês também Valeu, gurizada Obrigado